A CIDADE NO BRASIL Não é muita coisa, é só 15 mil É até que um valorzinho considerável, mas... Eu tô procurando esse dinheiro pra comprar uma moto que meu amigo tá vendendo O valor tá bom, sabe? Na verdade ela vale 20 mil, mas ele tá apertado, tá vendendo barato ainda Você vai me arrumar? Ai tio, que bom, eu tava precisando muito O quê? Só daqui 15 dias Ah não tio, por favor, eu preciso até amanhã Eu não tô nervosa É que... É que... É que tem outra pessoa querendo comprar essa moto também E esse meu amigo, ele me deu um prazo até amanhã pra comprar ela E esse meu amigo, ele me deu um prazo até amanhã pra comprar ela E esse meu amigo, ele me deu um prazo até amanhã pra comprar ela